E a gente começa falando que uma mulher que ia para o trabalho sofreu um acidente e precisou ser levada ao hospital. Vamos entender. A mulher que pilotava esta moto sofreu ferimentos na região do rosto, dos braços e teve o pescoço imobilizado. Ela ia ao trabalho quando foi atingida por este carro. Hoje, pela manhã, no bairro Floresta, zona sul de Joinville. O motorista disse para a nossa reportagem que dirigia pela rua Copacabana, sentido centro, quando neste ponto resolveu realizar o retorno. Ele acabou atingindo a motociclista que vinha no sentido contrário. O homem parou para prestar socorro e acionou os bombeiros voluntários. A polícia militar também esteve no local e conversou com o motorista. A área do acidente foi isolada com cones. Após uma primeira avaliação, a mulher foi levada ao Hospital São José.